Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 75 da FUVEST 2018. Eu gostaria que você visse o vídeo sobre a questão 74, que tá aqui no izinho agora, pra depois vir pra cá, tá? É o mesmo texto, mas eu vou ler novamente. Voltada para o encanto da vida livre e do pequeno núcleo aberto para o campo, a jovem Helena, familiar a todas as classes sociais daquele âmbito, estava colocada num invejável ponto de observação. Sem querer forçar um conflito que, a bem dizer, apenas se esboça, podemos atribuir parte dessa grande versatilidade psicológica da protagonista aos ecos de uma formação britânica protestante liberal, ressoando num ambiente de corte ibérico e católico, mal saído do regime de trabalho escravo. Colorindo a apaixonada esfera de independência da juventude, reveste-se de acentuado sabor sociológico este caso da menina ruiva que, embora inteiramente identificada com o meio de gente morena que é o seu, o único que conhece e ama não vacila em o criticar com precisão e finura notáveis. Se essa lucidez não traduzisse, a coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes que se contemplam e se julgam no interior de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo de suas contradições. Interessante, né? Alexandre Eulálio, livro que nasceu clássico, tá? Referências aí na descrição do vídeo. Enunciado da questão 75. De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha Vida de Menina e a resposta letra B fica por último, como de costume. Bom, minha gente, a gente tem aqui uma questão de leitura, né? Interpretação do texto. Então, as opções A, C, D e E, elas fazem uma leitura equivocada sobre o que está no texto. E a leitura correta é a que está na letra B de bola, tá? Vamos analisar as outras opções. Letra A. Vivencia um conflito? Uma ideia fortalecida por a bem dizer? Não, a a bem dizer, essa expressão a bem dizer, ela não reforça a ideia de que a menina vivencia o conflito, não. Porque, veja a frase, sem querer forçar um conflito que a bem dizer podemos apenas se esboça. Quer dizer, então, o fato de que ela vivencia, ela não vivencia, não existe, né? Sem querer forçar um conflito que a bem dizer apenas se esboça, não indica que ela vivencia o conflito. Ela evita um conflito, ela não quer um conflito, né? Sem querer forçar um conflito, não vivencia o conflito ainda, não chegou lá, tá? É isso. Então, por isso que a A não tá certa. Letra C. Formou-se no meio alheio ao trabalho escravo um fato referido por, num ambiente de corte ibérico e católico? Não, ao contrário, tá, gente? Porque lá onde tem esse, num ambiente de corte ibérico e católico, logo em seguida fala assim, mal saído do regime de trabalho escravo, tá? Então, ela formou-se num ambiente ainda acostumada ao trabalho escravo, tá certo? Então, não é alheio ao trabalho escravo de jeito nenhum. Tá errado. Letra D. Rejeita as influências do meio em que vive? Uma característica revelada por precisão e finura notáveis? Não, gente. Ela fala assim, ó. O texto fala assim. Embora inteiramente identificada com o meio de gente morena que é o seu, o único que conhece e ama, não vacila em o criticar com precisão e finura notáveis. Então, ela não rejeita. Ela conhece aquele meio e ama, mas ela critica. Então, o fato de criticar não significa que ela rejeita, tá bom? E ela rejeita, ela critica com finura, né? Com delicadeza. Então, ela não rejeita, não. Letra E. Tem a sua lucidez psicológica abalada pelas ambivalências de sua educação? Um traço reiterado por equilíbrio mesmo de suas contradições? Não, ela tem, a sua lucidez psicológica, ela é formada, não abalada pelas suas contradições, né? Então, na verdade, é o contrário do que tá aí na letra E. Certo, gente? O texto fala o contrário. Então, veja só, o texto fala assim. Se essa lucidez não traduzisse a coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes que se contemplam e se julgam no interior de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo de suas contradições. Então, o seu psicológico é harmonioso. As duas culturas são harmoniosas dentro dela. Letra B de bola é a correta. De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha Vida de Menina apresenta certo vínculo com o protestantismo. Uma ideia sintetizada por ecos de uma formação britânica, tá? Que é a cultura britânica que instaura a religião protestante, né? No mundo. É isso, minha gente. Boa questão, tranquila, interpretação de texto, questão de leitura. É a questão de voltar ao texto, ler de novo, ver de novo como é que é, se o texto fala isso ou não, né? Eu achei tranquila. Se você gostou, curte. Se não gostou, também curte. E se tiver mais alguma dúvida, comenta que eu faço questão de responder. Eu leio tudo, tá, minha gente linda? Curte aí e compartilha com os amigos. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreve, por gentileza. Não custa nada. E faz bem. Assiste a propaganda completa, por gentileza. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus